Bom, meus queridos amigos, voltamos no canal, cara, voltamos com mais Jurassic World Evolution, cara, vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso parque maravilhoso com nossas criaturas maravilhosas e é isso aí, cara, pra quem não me conhece, eu sou o Gabriel, cara, nesse vídeo a gente vai fazer o que, mano, a gente tá com o objetivo de quê? Qual o objetivo? Eu preciso aumentar um pouco mais o parque, preciso colocar mais construção pra gente conseguir mais dinheiro ainda, a gente tá com pouca renda, tá, 192 mil é pouco, eu ainda não completei nenhuma estrela, mano, sabe você vê, mano, o nível, cara, tá, tá no modo Jurássico, tá, tá no modo mais difícil que tem no Jurassic World, cara, e é isso que a gente vai fazer, vamos lá, mano, vamos fazer os negocinhos que a gente tem que fazer, é, eu construí uma outra usina elétrica, tá, porque eu tava com pouca energia aqui no parque, eu precisava construir outra e liberei também uma outra construção de visitantes que é a loja de roupas, né, a loja de brinquedos, loja de roupas, a gente vai usar ela agora, só pra gente poder aproveitar, é, ficou um espacinho aqui, não era o que eu queria, mas a gente já colocou. Pra gente fazer gerar um pouco mais de renda, mano, precisamos de renda, meu parceirinho, deixa eu fazer naquilo lá que eu vou mandar uns caras em expedição, aqui, tem um lugarzinho aqui que a gente ainda não pesquisou, ceratossauro, pra ver se a gente consegue alguma coisa pra aumentar mais ainda a renda, vou deixar ele aqui, a 13 mil, 19 mil, é, mano, o dinheiro tá, tá, é, tá, é difícil, tá difícil, tá bem baixo, O louco das instalações dos visitantes, 15 mil, construir outra agora, a gente vai aumentar um pouco mais o valor aqui dessa, dessa construção, pra gente ver se a gente consegue lucrar um pouco mais. Eu vou construir várias coisas aqui, mano, eu precisava construir também, eu precisava construir hotel, mano, isso que é tenso, eu precisava fazer alguns hotéis, né, chapéu do Dino, Vamos colocar camiseta do Dino aqui, vamos colocar uns 15 reais, na real não, mano, vamos colocar macacão do dinossauro logo mesmo aqui, colocar uns 25, colocar 30 logo de uma vez, colocar 30 reais, visualização administrativa nem adianta pôr, então eu vou deixar quieto. Aí voltou alguns dinossauro, deixa eu ver, opa, veio coisa pra vender, da hora, aqui não tem nada pra vender, infelizmente. Quando você faz um bom trabalho, me faz parecer ainda melhor, eu não vou esquecer isso. Não, não esqueça, minha querida, não faça isso comigo, não esqueça. Velho, eu não sei quem eu pego, mano, acho que eu vou pegar esse cara aqui que faz uma cota que eu já não faço nada. Obtenho um fóssil tio carnívoro numa expedição. Beleza, meu parceiro, beleza, obter fóssil de um carnívoro numa expedição, deixa eu ver aqui, um outro carnívoro diferente, aí tem? Não, vamos pegar aqui então o Ceratossauro novamente. Aí a gente tem que economizar um pouco de dinheiro, na real, né, mano, mas vamos lá. Vou ver se eu consigo com isso, depois dessa expedição, eu preciso... Eu preciso colocar um posto da UCE, né, preciso colocar um postinho da UCE. O que mais? Eu preciso colocar isso daqui, um hotel, só que é 750 mil, cara, então... Né? Vai ficar meio tenso agora pra eu pôr. Luchonete, loja de souvenirs, eu já pus o que aqui? Ah, eu já pus todos. Ali a loja de souvenirs, luchonete. Já mexi aqui já em valor? Já mexi. Caraca, velho. Aqui, o que será que a gente consegue pôr aqui? Será que a gente consegue pôr uma outra lojinha aqui, ó? Eu acho que uma piqueira a gente consegue, um banheiro, se pá, a gente consegue, mas eu queria pôr mais alguma coisa aqui. Esse espaço aqui tá muito vazio, mano, tá me incomodando. Esse espaço aqui, não sei se vocês estão reparando, mas tá muito vazio, velho. Caraca, mano, eu preciso ver direitinho. Preciso de espaço pra colocar os fósseis. Mas olha que é 20 mil cada, se fosse 10 mil até a gente conversava, mas 20 mil, meu parceiro. Tem muito dinheiro. Um de 20 mil é esse daqui também. Enfim, ainda tem o dinheiro pra colocar mais coisa, mano. Eu acho que eu vou colocar, hein. Se pá, coloca. Eu acho que eu vou colocar mais alguma coisa de visitante aqui. Deixa eu colocar esse abrigo. Aqui é 250, meu. Nossa, 250. Vou pôr, não. Vou pôr esse daqui. Por esse... Não, vou pôr aqui, ó. Melhor, vou pôr aqui. Não, melhor ainda. Vou pôr aqui. Não, também não dá. Muito... Não, vamos pôr aqui mesmo, vai. Ah, não. Peraí, vamos... Aqui, será que cabe aqui? Não, aqui tem que ser menor. E aqui, será que cabe? Acabei de falar. Será que cabe? Cabe, meu parceiro. Cabe aqui, cabe. Cabe aqui, cabe. Acalmei, só que agora aqui entrou. Aê. Já tá conectado com o caminho. Já não precisa de nada. Aqui tá suave. Se pá, deixa eu ver. É aqui. Só se a gente fizer um caminho... Passa aqui? Não, não passa. Se a gente fizer um caminho daqui, ó. Até aqui pra gente usar desse espaço aqui também. Ia ser interessante a gente usar desse espaço. Colocar alguma coisa aqui, né? Sei lá. Não sei, cara. Tô pensando ainda. Não sei o que eu posso pôr aqui. Um banheiro, um toalete. Sei lá, mano. Colocar qualquer coisa aqui pra gente ocupar bem o espaço. Tô pensando ainda. Tô refletindo. Refletindo, soube. Não soube. É, soube. Tô refletindo, soube. Meu Deus do céu. Vamos ver o que a gente achou aqui. Aí completamos mais uma missão. Item para vender. Item para vender. Beleza. A gente já consegue construir o posto da OCE. Você fez um bom trabalho com esse contrato. O centro da OCE, na real, né? Tá, calma. Aqui eu não vou conseguir pôr porque tem água. Deixa eu tirar essa água daqui. Vamos dar uma limpada? Porque senão complica, né? Mas não vamos usar muito dinheiro aqui também, senão eu fico sem dinheiro pra... Pode ser tu, meu parceiro. Centro da OCE. Calma aí, meu querido, que eu vou... Calma aí. Vamos aproveitar um espaço que não atrapalhe os outros ali, né? Eu acho que não vai atrapalhar em nada. Eu acho. Acho que não. Então é nóis. Porque eu quero colocar mais coisa aqui ainda. Vamos colocar uma estradinha. Só que antes eu vou colocar o quê, cara? Eu vou aproveitar. Já vou aproveitar. Já tô aqui mesmo. Calma. Loja de souvenir. Não, não quero loja de souvenir, não. Pera aí. Loja de roupas. Restaurante. Vou colocar o restaurante aqui, ó. Será que cabe um restaurante aqui? Será que cabe? Vamos fazer a primeira estradinha pra ver? Porque senão eu vou gastar um belo de um dinheiro, mano. Vai ficar pesado. Pera aí. Isso aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar reto aqui. Fazer ele fazer a curva aqui. Aqui. Pra gente usar bastante espaço. Calma. Vou conectar os caminhos, meu querido. Calma. Relaxa. Aqui. Pera. Aê. Maravilhoso. Ficou top. Nossa, ficou muito bom. O que mais? Ó, tá vendo? Dá pra ver aqui que a renda já tá alto nível já. Agora a renda não é mais aquela. Vamos colocar aqui nove. A renda já tá aumentando. Já tá aumentando um pouco mais rápido. Agora a gente já consegue dar uma agilizada, meu parceiro. Vamos dar uma agilizada? Vamos fazer o quê, cara? Deixa eu só... Isso é novo. Deixa eu fazer isso daqui, ó. Isso. Deixa eu já me livrar um pouco de alguns itens. Vou colocar aqui visitantes. O que liberar a gente põe. Liberou esse. A gente vai pôr esse. Quero ver... Opa, Colby. Em um momento, Colby. Aqui cabe. E aqui esse bar, não sei se cabe. A gente pode colocar um banheiro. 150 mil. Um banheiro a gente pode pôr aqui, nesse canto. Na real, mano, eu precisava colocar... Banheiro não, cara. Eu acho que eu preciso pôr... Isso daqui, na real, mano. Estação de defesa contra tempestade, velho. Eu tinha esquecido. Tinha esquecido. Reduz 40% o dano de tempestade em estruturas dentro de um raio amplo. Preciso colocar isso, na real. A gente vai pôr isso aqui. Ou em algum outro lugar. Não sei se cabe. Deve ter em outro lugar. Deve caber. Aqui, aqui. Deve caber. Eu preciso ver direito isso ainda. Mas, ó. Tá ficando legal. Aqui a gente já ocupou bastante. Já tá bem ocupado. Ó. Tá cheio de coisa. Só esse espacinho que tá vazio. A gente vai colocar o negócio ainda. Tudo bem que não tá reto do jeito que eu queria, né? Mas... Ó. Não tá retinho do jeito que eu queria. Mas a visão aqui de baixo tá... Tá incrível, mano. Tá incrível. Eu quero colocar outro banheiro aqui. Mas já tem um aqui. Vou colocar outro ali. Já quer. Não vou pôr banheiro, não. Vou pôr outra coisa. O centro da UC tá aqui já. Tá suave. Deixa eu ver. Eu não mandei expedição ainda. Fósseis. Ele tá analisando. Beleza. Beleza, 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 beleza. Fotografa dois Edmontossauros. Eu tenho quantos Edmontossauros? Eu tenho só um Edmontossauro. Fotografa dois Edmontossauros. Se pá, juntos, né? Mas... Eu tenho um só. Por enquanto não vai dar pra gente fazer isso. Deixa eu ver o que a gente pode fazer. Eu vou mandar... Eu quero mandar pra pesquisa, mano. Precisa aumentar a avaliação desses negócios. Vamos vender alguns... Vamos vender alguns dinos, velho. Não sei. Eu tô pensando. Sei lá, cara. Eu tô pensando se a gente vende, se a gente não vende. Talvez seja interessante. Talvez não. Quem sabe. Vou colocar aqui. 105 mil. Caraca, velho. Aqui. 90 mil. Eu vou colocar nesse 105 mil daqui a pouco. Porque se pá, vem alguma coisa pra gente poder vender. Preciso liberar um Edmontossauro com 51% de resiliência. Nem sei como eu consigo fazer isso. Beleza, cara. Vamos lá. Vamos ganhar dinheiro, cara. Vamos tirar umas fotos. Ah, eu tinha mostrado pra vocês no último vídeo, né? Eu falei pra vocês que eu tinha conseguido uma skin nova pro nosso carro, velho. Agora ele é azulzinho. Azulzinho, meu parceiro. Todo azul aqui, ó. Show de bola. Calma que a gente vai ganhar muito dinheiro, mano. Vamos tirar as... Ah, não. Melhor ainda, cara. Não, melhor ainda. Vamos tirar umas fotos do... Vamos tirar uma foto aqui, ó. Pra ganhar aquele dinheiro. Ah, é mil. Foi pouco. Não foi muito, não. Vou tirar uma foto lá do Ceratossauro, né? Aproveitar, né? Ceratossaurozinho. E aí, meu querido. Dá licença aí. Eita. Atropelando, pessoal. É, eles não estão vindo pra cá, não. Também não tem sentido. Se pá, eu não lembro. Na real, eu lembrei agora. Eu não pus nem porta aqui. Pera aí. Cercado. Vamos colocar... Uma portinha. Eu vou colocar ela... Não sei onde. Vou colocar ela aqui. Vai, eu vou colocar ela pra cá mesmo. Isso aí, garoto. Vamos lá, pirotar o veículo. Aí, eu vou tirar umas fotos. Caro demais. Já imaginava isso. Aí, rendeu nove mil. Mais de perto aqui, um close-up. Caraca, mano. Rende bem. Deixa eu tirar outra. Deixa eu tirar outra. Pera aí. Pera aí, meu parceiro. Gritando, gritando. Vai, vai. Vai gritar. Grita. Isso aí, meu querido. Nossa, nove mil, cara. Isso aí, meu parceiro. Tamo junto, hein? Ó, ó. Cara. Você acha que você consegue, mano, me pegar, velho? O dinossauro... O dinossauro tá... Tá, mano. Dá licença, parceiro. Eu tô passando. Cadê a saída? É, pra cá. Passando aqui. Calma. Calma. Vamos nessa. Aí. Beleza. Deixa eu só. Já colocar pra pesquisar já o que eu falei que ia colocar, mas acabei não colocando. O Hyundai aqui. Vamos colocar o Hyundai aqui pra pesquisar. O dinossauro ficou pistólico atrás da gente, mas não conseguiu pegar. E a gente vai dar mais um rolê, cara. Eu gosto de andar. Mano, eu gosto muito de pilotar esse carro aqui, velho. E eu quero pegar skin também do Jurassic Park, mano. Não tem se batendo nem direito. É caramba. Vamos, parceiro. Vamos. Vamos. Nossa. Caraca. Tão mudando? Tão. Essa entrada maravilhosa. Eu queria que existisse, mano, um parque de, sabe, de dinossauros assim. Nossa, é meu sonho, cara. Eu... Sei lá. Eu ia economizar tudo que eu tivesse pra poder ir. Aqui. Olha que engraçado. Tipo, a gente vendo por cima é pequeno, né? Aqui é onde libera os dinossauros, velho. Olha isso. É gigante. Ai, caraca. Os pesquisadores, os cientistas. Temos um outro aqui, lugar pra liberar os dinos. Interessante, não é mesmo? Aqui, ó. Uma partezinha aqui fora. Se a gente for muito pra lá, cara, a gente vai meio do mato. Nossa, que da hora. Meio do mato. Aqui, nossa parte que a gente tá construindo. Estou construindo essa parte aqui ainda, né? Estamos construindo essa parte. Fazendo coisas magníficas. Deixa eu ver o que a gente conseguiu aqui na nossa expedição. Ah, temos âmbar, âmbar. Eu vou vender esses âmbars, não tenho culpa. Depois eu não vou poder vender mesmo, né? Depois eu não vou poder vender. Vamos dar mais uma pilotada aqui. De pilotagem. Nossa, garotinha. Nossa, garotinha. Aí, por enquanto tá suave. Opa. Opa. Vou tirar mais umas fotos. Tem aqueles outros dinos aqui do lado, mano. Se pá, dá pra tirar uma foto boa. Lugar limino, por exemplo, eu acho que eu nunca tirei foto, hein? Ó, a gente já tá aqui. É que o Triceratops, mano, ele é muito esquentado. Ele é muito esquentado. Você passa do lado dele e o bicho já quer te acertar. Tem esse daqui que tá dormindo. Só que tá de costas, né? Mas tá dormindo. Ah, foi pouco. Foi muito não. Acordou, acordou, acordou. Pera, pera. Pera, acordando. Não, é que eu meio cocô. E aí, Triceratops, mano? Esse outro aí vai me acertar também? Pode vir, parceiro. Eu que tô dirigindo agora. Nossa, velho. Foi quase, hein? Pode vir, meu querido. Vem. Vem, caraca. Aí, toma uma olhada aí de água. Esse portão abre e os bichos nem saem, né? Não, tô saindo. Tô saindo, parceiro. Pra se sentar. Não, tem ninguém sobre ataque aqui, minha querida. Tudo impressão, tudo coisa da sua cabeça. Tá, vamos lá. O que eu preciso fazer? Operações. Eu preciso colocar um desse. Agora, onde vai entrar um desse? Que a gente tem que entender aqui que não é qualquer lugar, né? Ele cobre uma área interessante aqui. Só que tem área pra cá que, tipo, é perdido, saca? Tipo, ele não tem bastante espaço aqui que ele não utiliza. Acho que eu vou colocar aqui. Não, aqui não. Vou colocar aqui. Ele cobre ali bastante? É, mais ou menos, né? Não cobre tanto assim, não. Aqui, será que cabe? Também não. Também não cabe. Queria pôr aqui, na real, né, mano? Mas... Só tem que pôr aqui, será? Deixa eu ver. Aqui ele cobre quanto de espaço? Ele cobre bastante, mano. Aqui ele cobre bem. Eu vou colocar aqui. Não é uma lojinha, né, pra gente ganhar dinheiro, mas... Precisa, né, fazer o quê? Depois, quando acontecer uma tempestade, a gente não tiver pior, né? Melhor a gente colocar logo de uma vez. Aí já fica suave. Bom, meus queridos, eu vou finalizando o vídeo por aqui. A gente já deu uma avançada legal. A gente deu um rolezinho. Já fiz algumas outras construções. No próximo vídeo, a gente vai liberar um próximo dino, mano. Eu já vou liberar um próximo dino na próxima estreia. No próximo vídeo, a gente já vai ter um próximo dino, cara. Já vamos preparar todo psicologicamente aqui pra gente liberar mais um, beleza? Então, como sempre, agradeço a agência de vocês. Fiquem com Deus. Um abraço a nós. Tchau. Tchau. Tchau.